Termina no dia 31, se você paga imposto de renda, termina no dia 31 o prazo para entrega do imposto de renda. Até o momento, olha só, só metade dos contribuintes piauienses acertou as contas com o leão. A Cintia Moura tem uns detalhes. Cuidado, hein? Cuidado pra não cair da malha fina. Na tela. Todo ano é a mesma coisa. Corre e corre nos escritórios de contabilidade, filas na Receita Federal e um leão pra acertar as contas. E não pode falhar. Apesar de ser uma obrigação, muitos acabam caindo na malha fina por descuido. Deve declarar o imposto de renda quem recebeu rendimentos superior a R$ 29.559, ou que recebeu rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40.000. O prazo começou no dia 15 de março e encerra no dia 31 de maio. A expectativa da Receita Federal é receber em torno de 312 mil declarações dos piauienses. Mas essa história de depois não existe pro seu Moisés, que é representante comercial. Ele declara o imposto de renda há duas décadas. E como tem a vida muito corrida, prefere deixar essa missão pra um contador de confiança. Quem faz esse serviço é a minha contadora. Ela tem todas as informações e ela faz. Eu não sei exatamente qual é o dia que ela faz, mas eu nunca deixo pra última hora. A contadora que faz a contabilidade da nossa empresa já faz a minha pessoa física e jurídica. Faz todo ano, no período do mês. Nunca deixa pra última hora. Mas quem optar por fazer sozinho deve redobrar a atenção pra não errar nenhuma informação. A declaração deve ser preenchida e enviada pela internet, pelo computador, tablet ou celular. Pra acessar a conta, o contribuinte deve ter cadastro de nível prata ou ouro. Nesse ano, a Receita Federal fez algumas mudanças. Pra esse ano de 2023, nós iniciamos o prazo de entrega já no dia 15 de março. Já começamos a receber. Já temos em funcionamento o modelo pré-preenchido de entrega da declaração. Está disponível em todas as modalidades de entrega. Então, seja o contribuinte fazendo a sua declaração através de algum aplicativo ou se ele fizer no programa gerador da declaração no próprio computador ou até mesmo no ECAQ diretamente pela internet, ele já vai ter a declaração dele pré-preenchido disponibilizada pra preenchimento. Essa é uma das novidades. Outra novidade é se o contribuinte optar por receber a sua restituição mediante o pagamento de PIX e fizer a opção pela entrega nessa modalidade da pré-preenchida, ele vai ter prioridade no recebimento da restituição. O primeiro lote da restituição começa a ser pago agora, no dia 31 de maio. Apenas as declarações recebidas até o dia 10 de maio estarão habilitadas para entrar no primeiro lote. Apenas as declarações recebidas até o momento.